Olha só, um curso de graça vai ensinar a língua brasileira de sinais a quem estiver interessado. Para falar sobre isso, a gente vai conversar agora com a Célia Leão, ela é secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ao lado dela, Edilson de Andrade, que vai traduzir a entrevista em Libras. Bom dia para vocês. Bom dia, meu querido Rodrigo, bom dia a todos. Uma alegria poder estar aqui também ao lado do Edilson para trazer mais boas novas do Governo do Estado de São Paulo no trabalho que nós fazemos com o Governador João Dória. Como é que vai funcionar esse curso? Por que o curso? Bom, Rodrigo, deixa eu lhe contar uma coisa muito interessante, alviçareira e que me trouxe um estímulo maior ainda do que eu faço no meu trabalho. Eu não, minha equipe, meu grupo, o Governo do Estado de São Paulo e a nossa Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nós abrimos as inscrições agora dia 12 de janeiro, aliás, 16 de janeiro, faz poucos dias e nós já estamos com 20 mil pessoas inscritas no Estado de São Paulo, capital interior litoral. Como é que funciona? Num primeiro momento, nem esperávamos que fossem tantas inscrições assim e termina amanhã, então ainda tenha o dia de hoje para fazer as inscrições. Quem tiver interesse é exatamente para aprender o que o Edilson está fazendo, intérprete de Libras, conversar em Libras, claro que para chegar no nível que o Edilson está, são muitos anos. Mas, de qualquer forma, as pessoas já têm uma noção bastante importante, interessante para fazer o convívio com pessoas que tenham deficiência auditiva. Nós vamos começar o curso agora em fevereiro, num primeiro momento 4.600 pessoas já começam o curso, é um curso online, mas com professor ao vivo. E como o número aumentou bastante, nós estamos pensando um novo formato, talvez também com gravação para atender todo o público. Até porque o número não só de pessoas inscritas, Bocade, mas, na verdade, o número de pessoas com deficiência auditiva. No Estado de São Paulo, são mais de 3 milhões de pessoas que têm todos os tipos de deficiência e deficiências auditivas quase 440 mil pessoas. Na cidade de São Paulo, são 810 mil pessoas com todos os tipos de deficiência. E deficiência auditiva, na capital, mais de 120 mil pessoas. E no Brasil como um todo, só para ter uma ideia, são 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Então, é muito importante que a sociedade entenda que inclusão, para a gente ter, de fato, acessibilidade, para ter inclusão, precisa fazer isso. Alguém que traduz, alguém que diga exatamente o que está acontecendo, para as pessoas que estão agora nos assistindo, assistindo você, assistindo essa programação que começa bem cedo, entender o que o Edilson, o que nós estamos falando da Secretaria de Estado. E é isso que nós temos que fazer, a obrigação ser cumprida. O Governo do Estado de São Paulo, o Governador João Doria, quer que a gente chegue lá na ponta, atendendo essas milhares de pessoas. E é o que nós estamos fazendo. O secretário, eu acho que tem um ponto importante aí. É claro que a gente está... A acessibilidade, obviamente, as pessoas integradas à sociedade. Mas tem um ponto especificamente nisso que a gente está dizendo, que no fundo é uma oportunidade também de emprego, né? Para aquelas pessoas que possam aprender e trabalhar com isso, até porque a gente vê uma crescente, principalmente nessas transmissões online, sempre com a participação, o respeito à língua brasileira de sinais. É uma oportunidade para essas pessoas terem uma formação e poder trabalhar com isso também, não é? Quantas vagas? Rodrigo, nós temos hoje mais de 20 mil pessoas inscritas. Depois eu gostaria de deixar o site, se vocês puderem ou ter aí, eu já passo. E são 4.600 vagas para começar agora em fevereiro. De forma, obviamente, online, mas com o professor ao vivo, né? Que é diferente quando é gravado. Como o número de pessoas aumentou, nós estamos agora fazendo reuniões. Fizemos ontem uma, vamos fazer hoje, para pensar como atender essa grande demanda. Que para nós é uma alegria, para nós é um estímulo, não é problema, é solução. E essa questão da empregabilidade é muito forte. Porque as pessoas, o Edilson está aqui, ele é intérprete de Libras, né? De primeiro momento, já faz isso há muitos anos. Ele está sem máscara, porque, obviamente, ele tem que, além de gesticular, para fazer os sinais de Libras, ele tem que também ter expressão facial. E há pessoas que também conseguem, mesmo ele sem falar, ele está pronunciando as palavras. Então, isso aqui é exatamente o nosso curso. As pessoas aprenderem desde o abecedário, aprenderem as palavras-chave, aprenderem frases, porque não necessariamente as palavras são exatamente como nós falamos aqueles que são ouvintes, né? E as pessoas que falam. Então, a empregabilidade é muito importante. Por quê? Vão trabalhar, e ontem mesmo, na posse do presidente dos Estados Unidos, o mundo todo assistiu, num dos momentos importantes daquela posse, uma das pessoas que falam, falam em sinais de Libras, e depois é traduzido. Ao contrário, eu estou falando aqui, o Edilson está traduzindo. Lá ontem, a pessoa falou em Libras e foi traduzido. Então, isso é no mundo todo. Você tem absolutamente razão no que você chama agora, Rodrigo. Você me lembrou rapidamente um professor na faculdade que dizia, né? Quem pergunta sabe a resposta. E é você exatamente isso. Quer dizer, você já veio lembrando, e agradeço por isso, a questão do emprego. Porque emprego é emprego e renda, é autonomia de vida, é autonomia financeira, é autonomia econômica, e todos. Pessoas que não têm deficiência e pessoas que têm deficiência, para todo mundo. Isso, de fato, na verdade, na prática, é o que a gente chama de inclusão. Inclusão só se dá assim. Não tem outra forma de incluir, se não for com acessibilidade. Se não, não é verdadeiro. Isto aqui é acessibilidade. Eu estou falando, e milhares de pessoas que te ouvem todos os dias, que assistem a programação, e pessoas que são surdas, estão entendendo exatamente o que eu estou falando. E é isso que a gente tem que fazer, é isso que o governo de São Paulo tem como obrigação, mas faz com muita atenção, muito carinho, e muito amor ao próximo, a vida das pessoas. Posso só matar uma curiosidade rápida com o Edilson? Está me ouvindo? Eu não sei se você consegue falar e, ao mesmo tempo, fazer os sinais, mas, se não, a gente pede licença para quem está acompanhando, e a gente tem só a sua fala. Qual que é o desafio maior? Você vê, a gente vê aí, é tanta facilidade, tanta prática, é um curso desse com 40 horas de duração. O que dá para aprender? Agora você responde. Então, o curso nosso de 40 horas é um curso básico. As pessoas vão ter acesso às primeiras noções da Libras. Então, é um curso que possibilita que as pessoas tenham um primeiro contato com a comunidade surda, aprendam a se comunicar, fazer atendimentos, e depois a gente também tem nível intermediário, nível avançado, as pessoas que quiserem podem prosseguir. Você faz com uma facilidade tão grande que parece que você, na sua vida inteira, a todo instante, a qualquer momento, não só na frente da câmera, você fica só falando. Você já faz sempre gesticulando também. Obrigado. Rodrigo, deixa eu só falar uma coisa, que ele é fantástico. O dia todo ele trabalha com a gente, ele vai falando, seja o assunto que for, com quem é ouvinte, com quem não é, e ele gesticula o tempo todo o que ele vai fazendo, essa interpretação de Libras. Exatamente essa é a grande acessibilidade que a sociedade precisa ter, entender e ajudar a fazer a inclusão. Secretária Célia Leão, secretária de Estado do Direito da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, e ajudando a gente aqui com esta lição, com esta aula da língua brasileira de sinais, o Edilson. Só pra gente encerrar, até porque estamos indo pro intervalo, faz pra gente aí devagarzinho o Bom Dia São Paulo Volta Já. Bom dia São Paulo Volta Já. Obrigado, bom dia pra vocês. Então é bom dia São Paulo que volta já. A gente vai ter... Obrigado.